e aí pessoal tudo certo hoje vou mostrar um site que eu achei um script bem legal se você é como eu que vive de um portal de notícias do youtube de hospedagem de websites mas fazendo serviço e você tem aqui ó a propaganda do no seu site para tentar pagar as contas então eu vim aqui mostrar o que eu achei muito interessante ó antiblock.org é uma página em alemão só que a pessoa que você pode escolher a linguagem que você quer utilizar então vai entrar direto aqui ó o script aí o script gerado pelo gutit você pode vir aqui ó mensagem antibloqueio com a imagem do então internet explorer você pode vir aqui eu achei bem interessante mas pode colocar a place this active ad block site is is supported by google google ads in exchange we provide excellent content regarding regarding is regarding pets household animals tanks in advance se eu achei bem interessante porque aqui no exemplo ele foi lá e colocou em várias línguas acho que eu vou introduzir essa colocar uma página uma coisa legal uma explicação legal e aí eu vou jogar em várias linguagens então aqui você tem várias opções eu prefiro a opção PHP se você usa a opção PHP ou alguma coisa assim é melhor a versão HTML aí tem várias opções aqui ó o visitante pode ver o anúncio anti-bloqueio imediatamente você coloca cada demora um segundo dois segundos três segundos quatro segundos sei lá quantos segundos aí é com você aí eu tenho alguma você pode editar aqui ah, você pode colocar coisas novas como tem anti anti-edblock, ou seja ou anti-edblock killer então aquela coisa, né palavras fixas e mais podem ser carregadas com os seguintes componentes do link então esses aqui são dos atuais aí você pode editar esse script aí depois que você atualizou o script você vem aqui atualizar o código porque aí ele colocou vê aqui no array que tem por favor desative please desactive addblock então aí você altera aqui quando você precisar maravilha e eu já fiz isso aqui no portal sobre animais então vamos aqui vamos ativar o meu addblock olha lá eu ativei meu addblock vamos aqui nas dicas não só veterinárias tá pessoal aí eu vou lá com o meu addblock me achando o todo poderoso tchanam por favor desative addblock o site sustentado por propagandas em troca de conteúdo animal sobre animais ativação aí você coloca no início do seu código porque eu entendo o pessoal do addblock vem aqui e pause on this site olha lá e não consegue sair daqui de jeito nenhum você tem que dar reload na página vem nesse aqui reload this page ou f5 ou sei lá como é que funciona no no ai lixo do safari e aí você pode brigar com os antes aqui ó esse aqui ó aproveita aqui antes de sair responda a nossa pesquisa se você gostou se você achou o conteúdo que você achou procurava ou não achou e estou procurando sobre extraterrestre bom então a gente não tem os animais extraterrestres ainda mas quem sabe no futuro tá então aqui ó antblock.org script bem interessante bem simples coloca no início ainda mais eu que uso incluídos então essa parte aqui ó esta parte que eu estou é uma é um include aí esta parte aqui é o outro include são arquivos separados ó esse aqui é outro include esse é outro include esse é outro include esse é outro include ah essa página é outro arquivo separado aqui ó esse aqui é um outro arquivo separado e aí que eu juntão eu consigo editando o arquivo o arquivo do do top então eu vou lá e altero para todos os sei lá tem 50 mil páginas aqui no conteúdo animal mais ou menos entre notícias colunas técnicas dicas veterinárias etc 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 descrição de raça de animais tal nossa tem 50 mil páginas eu altero 50 mil páginas através do include eu espero que sim vamos ter que muito em breve ficar brigando contra anti-edblocker killer né que os nossos leitores não gostam de ver propaganda mas como é que faz né propaganda é o que me remunera para eu pagar o servidor para pagar os as pessoas que trabalham comigo para pagar as minhas contas né pensa nisso você acha super legal usar adblock vocês vão discordar da sua opinião quando vocês forem donos de sites quando vocês forem bem que o youtube podia ter uma solução dessa usa o adblock parece aquela página ó a gente só continua se desativar o adblock eu entendo que tem alguns sites aí colocam sei lá uma linha e 500 bilhões de propagandas então precisa ter um meio termo aqui ó só tem propaganda aqui na página central aqui embaixo então não é muita propaganda aqui ó aqui tem propaganda propaganda aqui tem propaganda também certo eu tô mudando os códigos por isso que às vezes não aparece aqui embaixo tem propaganda aqui embaixo tem propaganda também aqui tem propaganda mas não depende de mim depende do google né colocar propagando sobre isso dos seus anunciantes né é isso se você gostou deixe seu comentário aqui se inscreva no canal se não for inscrito ainda e é isso até o próximo vídeo dúvidas comentários deixe aqui embaixo sugestões valeu pessoal fui e aí Obrigado.